E estamos de volta na Hora Quente e para dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado da noite. E quem é o nosso primeiro convidado? Bem, é um português, cidadão do mundo, já visitou 100 países, sim, ouviram bem, 100 países e é funcionário de uma das empresas que mudou o mundo, literalmente. Hoje vem-nos contar um pouco sobre a sua história, uma história que também passa pela cidade de New Bedford, onde foi residente durante há alguns aninhos. Senhoras e senhores, de quem é que eu estou a falar? Chama-se Carlos Freitas! Olá Carlos! Olá Ricardo! Boa noite! Seja bem-vindo! De regresso aqui aos Estados Unidos e à costa leste, não é? Viveste em New Bedford há algum tempo, não foi? Morei em New Bedford cerca de 3 anos, quando eu era uma criança, a minha mãe é cidadã americana, devido aos pais dela, que foram imigrantes portugueses aqui desde 1958. Uau, uau! Tens algumas memórias da cidade de New Bedford? Tenho algumas memórias, tudo começou no Division Street, em New Bedford, quando a primeira vez que vim, depois de muitos anos, ao passar em frente da casa, alguns flashes, sim, realmente engraçado, como a memória nos abençoa com boas recordações. Muito bem! Nesta conversa vamos viajar um pouco, mas primeiro queremos começar no princípio, naturalmente. Onde é que começa a história do Carlos Freitas? Ora bem, já agradeço a oportunidade de estar aqui em New Bedford. Eu queria começar por dizer que eu estou em New Bedford para comemorar o meu quadragésimo aniversário. Ah, parabéns! Parabéns! Muito obrigado. A minha família, da parte da minha mãe, toda ela é residente em New Bedford, são todos envolvidos na comunidade portuguesa e é um enorme prazer que eu estou aqui. Portanto, inicialmente, originalmente eu nasci em Coimbra, em Portugal. Vim para New Bedford, tinha cerca de 2 anos, morei aqui alguns anos com os meus pais. Mais tarde, os meus pais decidiram regressar a voltar a Portugal, por razões familiares, os meus avós estavam um pouco aduentados e fiz a minha vida em Portugal como um cidadão português, mas sempre aquele bichinho de viajar, de descobrir, de ir mais além. Acho que todos nós temos um pouco isso, vem provavelmente da era do descobrimento, do século XV, XVI. E eu sempre tive essa vontade de ir um pouco mais além. Morei em Lisboa, onde estudei na universidade, mas muito rapidamente tentei arranjar forma de poder sair do país. Só para os nossos telespectadores ficarem a saber, onde é que resides atualmente? Eu, neste momento, moro no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, há 7 anos. Antes disso, morei em África 5 anos, em Maputo, na Moçambique, na Arobi, no Quénia, e em Joanesburgo, na África do Sul. Antes da África, estive ainda na Finlândia, cerca do norte da Europa, no frio. Estive um ano em Olo, muito perto do círculo polar ártico. Mas, neste momento, estou no oposto, estou no deserto, estou no calor. Neste momento, no Dubai, estão cerca de 50 graus Celsius, não sei, em Fahrenheit, mas é muito calor. Muito mesmo, muito mesmo. Então, Carlos, disse na introdução inicial que és funcionário de uma empresa que mudou o mundo, e literalmente, não é? Apple. Apple. Qual é a tua função dentro da empresa? Eu estou na Apple há cerca de 3 anos. Neste momento, estou responsável por sales e marketing para vários países da África, cerca de 20 países, mas baseado no Dubai. Portanto, eu viajo muito em trabalho. Antes disso, eu, como morei em África, trabalhei na Microsoft e na Nokia também. Portanto, tive a história de trabalhar em empresas multinacionais de renome e com um grande footprint em termos de quererem desenvolver tecnologia para as pessoas. E a razão de estar na Apple foi isso. Elas procuravam pessoas com experiência nestes mercados. E, neste momento, faço o meu trabalho baseado no Dubai, mas vivo dentro dos aviões, para cima e para baixo, para vários países. Uma centena de países que já conheceste, não é? Qual foi o que mais te impressionou pela positiva? Essa é uma, Ricardo, é uma questão difícil de responder. Eu, sem países que visitei, realidades muito diferentes, experiências boas, outras não tão boas, mas sempre enriquecedoras. Sempre algo que me fez crescer como indivíduo. Sou positivas. É difícil explicar. Eu que morei em África cinco anos e tenho muitos residentes em New Bedford e cidadãos daqui que moraram também em África e compreendam o que eu estou a dizer. O sorriso das crianças, a simpatia, o acolhimento é algo que é indescritível com palavras. É, de facto, acima de qualquer bem material, é bastante enriquecedor. Obviamente que eu trabalho muitas horas, trabalhar na Apple é bastante exigente e preciso do meu downtime e gosto de ter o meu descanso e as minhas férias. E tive a oportunidade de visitar ilhas paradisíacas, no Índico, na Êxia, que, de facto, para mim é um complemento bom. De escolher um seria difícil, seria bastante difícil. Agora, posso lhe dizer, Ricardo, que tive a sorte de visitar países... Hoje em dia está muito na moda falar-se o Norte de Coreia. Eu tive uma semana sozinho no Norte de Coreia como turista, chamemos-lhe assim. Tive em países como a Libéria, Congo, Somália, Irã, Iraque. Eu já percorri um pouco de países que não são tão badalados ou destinos tão conhecidos para o turista normal, mas que para mim continuam a ser destinos aliciantes e foram experiências únicas que eu desfrutei enquanto estive lá. Esses países que visitaste, há algum que entrou numa lista de países que nunca mais queres visitar? Tenho vários. Não gostaria de ser negativo, mas tenho vários que acho que bastou uma visita ou pelo menos vou ter que aguardar algum tempo até que as coisas felizmente melhorem, porque em vários destes países há problemas sociais, políticos, segurança. Segurança é um problema bastante grave. Eu morando em Portugal, as pessoas na União Europeia têm isso como um dado adquirido, nos Estados Unidos ainda muito mais. E em alguns destes países a segurança é uma coisa que... Isto porque o valor da vida humana é muito baixo. Quando estive no Congo, Congo de Arce e Kinshasa, é difícil, é bastante difícil e tem que ser bem preparado a logística local, qualquer viagem interna, porque de facto há perigos iminentes em qualquer esquina. De facto é complicado. O facto é que há muitos portugueses espalhados pelo mundo e às vezes aparecem nos lugares que nós menos esperamos. Já tiveste essa experiência de viajar para um país onde nunca esperavas a encontrar um português e cruzaste com um? Já, por acaso, é verdade. Tenho várias histórias de... Recentemente eu estive no Turkmenistão, que não é um país conhecido a nível turístico. Fui visitar um site que é chamado A Porta do Inferno, o Dor to Hell, que é uma carretera que fica no meio do deserto, a 300 km da cidade, que é uma cidade pequena. Eu quando regressei à cidade, depois de fazer a visita nesse site, que aconselho-vos, pelo menos através da internet, a dar uma vista de olhos, é bastante interessante, mas no hotel cruzei-me com portugueses, ouvi a língua de Camões e eles estavam lá uma semana, por acaso, que foram parar ali e também ficaram completamente boca e abertos de encontrar algum português, porque não acredito que muitos tenham passado por aqueles destinos. E outros locais remotos em Ásia aconteceu-me também em Laos, de me cruzar, de ver alguém com uma camisola de um clube do qual eu não sou o suporter, mas tudo bem, são todos portugueses e é óbvio que daí até sentarmos-nos numa esplanada a beber uma cerveja e contar histórias do nosso passado é um ápice. Dubai. Dubai é a cidade conhecida internacionalmente, a cidade de luxo, a cidade da inovação. Como é que é viver no Dubai? Sete anos lá já é muito tempo. Já é algum tempo, sim. Quando fui para o Dubai, o meu objetivo inicial era dois anos, porque tinha sido o que eu tinha feito até aí, mas a vida no Dubai, a qualidade é bastante alta e é muito fácil alguém adaptar-se ao Dubai. Porquê? Porque é um país multicultural, multidisciplinar, tem pessoas de todos os credos religiosos, de todas as origens e, de facto, permite... A língua oficial acaba por ser o inglês, eu comecei a aprender o arábico, mas acabei por não conseguir e pôr de lado, porque acaba por não ser necessário. É muito fácil, hoje em dia, para lhe dar um exemplo, Ricardo, a comunidade portuguesa somo cerca de 4 mil. Eu, quando imigrei para o Dubai, havia 300 portugueses, não havia embaixada, não havia consulado. Hoje em dia há dois voos diários da Emirates para Lisboa. Portanto, além do turismo, há também a parte do negócio e há a comunidade portuguesa que está, obviamente, a crescer a passos largos. E é muito fácil, é um país super seguro, é um país que oferece todas as oportunidades a quem vem com vontade de trabalhar e fazer algo. Eles apostam muito na inovação, são muito de olharem mais além, não do short term, mas terem uma visão, que foi o que levou o Dubai. O Dubai tem cerca de 45 anos como país de sete Emirados e o Sheikh, na altura, teve uma visão a longo termo de transformar completamente um pedaço de deserto num centro logístico, num hub de comércio e de turismo. O Dubai é muito conhecido hoje em dia a nível de turismo. Aliás, aconselho a quem quiser visitar que tenha oportunidade porque é, de facto, um destino fenomenal. Tem voos diários aqui de Boston, Logan Airport, para Dubai, 13 horas de voo, mas vale a pena quando aterram de terem experiência a nível de praia, de deserto, de visitar algumas das mesquitas, que são espaços, independentemente das crenças religiosas, mas são espaços únicos que, de facto, sentem-se a força e o poder daquela região. Como é ser português lá? Isto, portanto, dizes agora que há muito mais facilidade, não é? Já percebi logo que havia ligação frequente quando o Benfica arranjou como patrocinador para as suas camisolas o Emirates. Mas, de facto, existe essa ponte onde facilita os portugueses irem ao Dubai. Como é que é ser português lá? Eu sei que disseste que é multicultural, mas os portugueses têm a sua forma de ser. Há estabelecimentos portugueses? Hoje em dia há vários restaurantes e coffee shops. Portanto, hoje em dia no Dubai é possível ter acesso a um pastel de nata fresco, ou um caldo verde, ou uma bifana. Tudo aquilo que para nós é único e que são das coisas que mais saudades, e saudade é uma palavra muito importante para nós, enquanto portugueses, como é óbvio, mas essa ligação que está presente, porque existem vários estabelecimentos, restaurantes, mini supermercados em que oferecem alguns dos produtos portugueses e snack bars. Portanto, estes espaços acabam por ser o ponto de encontro aos fins de semana da comunidade portuguesa. Portanto, para ver o futebol, para nos reunirmos, o que acredito que seja um pouco semelhante ao que se passa em qualquer diáspora portuguesa. Em New Bedford, obviamente, como há uma comunidade bastante maior, ao número maior de pessoas, é um pouco diferente de lá. Temos uma eduza de espaços e é ali o ponto de encontro. Temos um grupo no Facebook que temos cerca de 3 mil pessoas e acaba por ser um ponto comum onde há partilha, informação, knowledge. Portanto, acaba por ser... É fácil. Eu acho que o português tem aquele espírito de se adaptar muito fácil a qualquer realidade. Eu não acho que a realidade do Dubai seja difícil. Para mim, vindo de países... Ou a cidade se me não era óbvia, a Joanesburgo, ou a Maputo, ou na Finlândia, acho que é muito mais fácil, porque a infraestrutura está presente, os serviços oferecidos são muito vastos e há uma segurança enorme, há uma... É muito eficaz tudo aquilo que é oferecido a toda e qualquer pessoa, independente da origem dela. Os locais, que são a minoria, portanto, neste momento, olhando à população dos Emirados Árabes Unidos, a capital é Abu Dhabi, a cidade mais conhecida é Dubai, a nível de turismo e de negócio, mas a população local são cerca de 10% no próprio país deles. Obviamente que eles vivem a realidade deles, a nível da religião, a nível da cultura, de uma forma diferente, mas são abertos a lidar. Eu tenho alguns amigos emirates locais que aceitam, têm... Sempre aceitam qualquer pessoa de braços abertos, e é uma coisa que eu, de facto, para mim, é única, porque, infelizmente, em algumas partes do mundo, a visão que as pessoas têm do Médio Oriente é um pouco condicionada às notícias que há a nível de conflitos, de política, de guerra, que existem em alguns casos, mas há sempre o outro lado da moeda, e eu posso dizer que são pessoas extremamente amáveis, acolhedoras, e que, de alguma forma, revê-las com os portugueses, porque um dos sete Emirados do UAE, dos United Arab Emirates, Fugera, há um forte português, os portugueses também pararam ali. No nosso século XVI, os portugueses pararam ali, estabeleceram uma comunidade local, e ainda há uma pequena comunidade, não falam português, mas têm origens nas comunidades portuguesas desse tempo. Muito interessante. Um dos símbolos de Portugal, ou que tem acabado por ser um dos símbolos de Portugal, devido a marketing, é o coração de Viana. Isso retrata-se de uma forma especial em todo o país, porque o português tem um coração de ouro mesmo, uma generosidade. Isso reflete-se também no Dubai, onde tens amizade com uma senhora que está a trabalhar para melhorar a vida de muita gente, não é verdade? Exatamente. A Maria Cristina. A Maria Cristina é uma portuguesa que mora no Dubai já há muitos anos. Ela mudou-se para o Dubai a trabalhar na Emirates, na Companhia de Aviação Local. Enquanto Cabin Crew fazia vários voos, como é óbvio, ela ficou tocada pela pobreza extrema do Bangladesh, que é um país imenso a nível de população, extremamente pobre. Ela ficou sensibilizada e criou laços de amizade com algumas das crianças locais. Essa ligação foi tão forte que ela inicialmente trazia mantimentos, comida, roupa, que pedia a amigos nos voos para a DACA. começou a pedir esse voo regularmente, começou a pedir a outras crew para levarem tudo o que fosse supplies para ajudar um pouco aquela população, até que, entretanto, ela viu que aquele sentimento era mais forte que tudo o resto. Sai da Emirates, criou uma NGO, tanto ela criou uma NGO apenas com fins humanitários, que é a Maria Cristina Foundation, se me permite, eu poderia anunciar o website dela, que é www.mariacristinafoundation.org, onde podem ver todo o tipo de informações. Ela tem, neste momento, cerca de 200 crianças em DACA que dependem exclusivamente do apoio dela. Portanto, crianças essas têm acesso à escola internacional, que têm acesso a tudo o que seja tools e ammunition para quebrar a pobreza. E ela já tem casos de sucesso, porque esse programa já dura alguns anos. Eu tive a sorte e o privilégio de poder ser um dos sponsors de uma destas crianças e tive a felicidade de viajar para o Bangladesh para visitar esta criança. Eu tenho contactos regulares com o Skype com elas. Este é um em 200. Obviamente, o meu contributo é extremamente limitado. Contudo, uma pessoa que se possa ser ajudada, que mais tarde consiga fazer educação, e como eles estudam em inglês, e é uma escola que eu visitei também, que tem um ensino bastante forte de sair do país, residir fora, eles vão conseguir suportar financeiramente a família back em Bangladesh. Portanto, um estudante provavelmente vai poder, arranjar trabalho, suportar mais 10 crianças. Portanto, o ajudar um rapidamente torna-se exponencial e o número é amplificado e tornado um número já significativo. Portanto, aquilo que a Maria Cristina faz é algo que me tocou muito. ela é bastante conhecida não só no Dubai, mas em Portugal. A foundation dela é subejamente conhecida porque a Maria foi a primeira portuguesa a escalar o Everest, como female, já houve um mel que fez, mas como female foi a primeira. Tem outros recordes, sete maratonas em seven days. Se for em um website, é uma pessoa fenomenal que eu tenho o privilégio de ter como amiga próxima. Eu tento ajudar naquilo que posso. Obviamente, estou muito limitado a nível de disponibilidade de tempo, mas, de qualquer forma, gostaria de convidar a comunidade em New Bedford. O meu primo, o Paulo Batista, tem tentado fazer a ponte com a comunidade portuguesa porque ela tem vários suportes aqui. Talvez, eu lanço o desafio à comunidade, talvez seria interessante organizar um jantar anual aqui, trazer a Maria Cristina aqui, tentar que New Bedford envolvesse no projeto dela. Eu sei que as pessoas já têm outras prioridades, mas seria interessante, de alguma forma, encontrar sinergias para ajudar. Portanto, www.mariacristinafoundation.org Dê uma vista de olhos, vejam o sorriso dessas crianças e na oportunidade que é de poder contribuir com algo positivo e deixar o nosso ligado neste mundo. Muito bem, e parabéns pelo trabalho também desenvolvido em prol dessa organização junto da sua amiga Maria Cristina. então. Então, ficou também em roda a pé o e-mail, no caso de alguém ter interesse, aliás, em visitar o website e saber mais sobre a fundação. Carlos, mudar de país com alguma frequência é difícil adaptar porque, suponho que vais sozinho, não é? Estavas a viver em África, não sei qual foi o último país antes de mudar-te para o Dubai, mas de qualquer das formas, deixaste tudo, foste para o Dubai, começaste novo. Como quem diz? Tens que fazer amizades, tens que, portanto, é difícil ou é algo que para ti já é natural? Para mim, eu posso dizer que eu estou, acho que depende de pessoa para pessoa. Eu, no meu caso, eu viajo muito sozinho, acho enriquecedor a pessoa estar fora da zona de conforto dela de tentar reconstruir, recriar do zero. Não acho que seja, tenha sido difícil aquilo que eu fiz, mas, obviamente, envolve esforço, são amizades que se fazem e que são cortadas abruptamente. Claro que, hoje em dia, a felicidade que eu tenho, eu, quando aterro em qualquer cidade, tenho vários amigos de contacto para sair, portanto, tenho amizades no mundo inteiro. Hoje, o mundo inteiro, como dizem em Portugal, o mundo acaba por ser uma ervilha, é uma realidade diferente dos nossos pais, que enviavam cartas, iam de barco, compravam de bilhete de avião para uma viagem daqui a seis meses. Hoje em dia, a nossa realidade é uma realidade mais dinâmica. Eu, no meu caso, acho que não seja difícil, mas eu conheço outras pessoas que sentem a necessidade de estar sempre no conforto do zone deles, de não saírem fora dessa linha, de terem sempre alguém próximo. Depende. Eu acho que a maioria dos portugueses, mais uma vez, adapta-se bastante fácil com a diferentes realidades. temos muito aquele espírito de ir, fazer, conseguir, mostrar o que conseguimos fazer, que mais não seja para aquele prazer selfish de nos sentirmos orgulhosos, olhando para os nossos antepassados, aquilo que eles fizeram e dizendo, eu tenho um bocadinho do sangue de todos os nossos descobridores que foram além do mundo e abriram-nos as portas para aquilo que somos hoje. Qual é o país que ainda não visitaste, que gostarias de visitar? Tenho vários, eu tenho vários países no meu shortlist. Eu já visitei 100 países, faço parte de um clube que é o Travely Century Club, onde as pessoas que viajam acima de 100 países podem ser membros. Obviamente que eu já estou a ficar oficialmente reconhecidos pelo United Nations há 193 ou 194, dependendo se considerem um Vaticano ou não, mas já começo a ficar com uma lista reduzida de países onde eu posso ir, pelo menos aqueles onde eu não necessito de visa e alguns deles obrigam a ter que o visto seja tratado com antecedência ou a parte burocrática. Portanto, eu tenho vários vistos que estou à espera que saiam para depois tentar organizar a logística em conjunto com o meu trabalho, porque o meu trabalho, como disse, é bastante exigente. Eu faço isto em part-time, no meu tempo livre, nas minhas férias. Daqueles que estão na calha para visitar agora, tenho a Arábia Saudita. eu moro no Dubai ali ao lado, mas ainda não visitei a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que não oferece vista de turistas, não oferece, é difícil. Portanto, eles estão a fazer um bocadinho o downgrade dos requirements e provavelmente poderá ser um país que não é um país exótico para visitar, mas provavelmente será um dos que a minha família vai ver recentemente no meu social media eu visitar Riad ou Daman ou uma dessas cidades na Arábia Saudita. Agora é uma pergunta que vou fazer. Quantos passaportes é que já tiveste na vida? Porque com esses carimbos todos certamente que estás constantemente a pedir um novo passaporte. É verdade. Eu tenho a sorte dos nossos consulados e espero não estar aqui a cometer algum erro dizendo isto em público, mas permite-nos ficar com o passaporte antigo. Pelo menos no meu caso porque eu moro nos Emirados Árabes Unidos tenho um visto de residência que tem que estar no passaporte. Portanto, esse passaporte é cancelado, eles cortam os cantos e eliminam tudo que seja vistos, mas fisicamente eu sou forçado pela lei local a ter que ficar com ele. Portanto, neste momento, Ricardo, eu de facto quando tenho em casa vou iniciar brevemente por 100 páginas o meu décimo passaporte. Incrível. Vou para o meu décimo. Incrível. Incrível. Como é estar junto dos portugueses aqui em New Bedford? Eu sei que chegaste há relativamente pouco tempo mas não sei se vens cá com alguma frequência. Não com a frequência que eu desejaria porque tenho ligações bastante fortes. O facto de ter morado aqui, o facto dos meus avós terem migrado para esta zona e ter permitido à minha família ter desenvolvido a forma que se desenvolveu. Portanto, a minha família, a parte da minha mãe mora toda em New Bedford e é difícil, estou muito longe deles. há a parte familiar das saudades mas também há aquela parte de sentir algo em comum porque o português é tão evidente a língua, tudo o que temos acesso em casa e eu gosto bastante de estar aqui. Estou agora aqui uns dias, estou com os meus primos, com os meus tios, com a minha família, com amigos que já fiz aqui também. Gostaria de poder estar cá pelo menos uma vez por ano. Infelizmente, recentemente, não tem sido possível. Estou a tentar conseguir convidar os meus amigos e família a visitar-me no Médio Oriente. Eu acho que estou uma das razões de estar aqui provavelmente falando um pouco mais do Dubai, abertamente deles sentirem o bichinho de me quererem visitar. Mas assim, eu gostaria, não nego que um dia gostaria de voltar aos Estados Unidos e obviamente que esta seria uma das regiões devido à ligação emocional e familiar que eu escolheria como primordial. E Portugal, visitas com frequência? Visito, eu visito Portugal com frequência. Os meus pais moram em Portugal, a idade não perdoa, a saudade são muitas, os meus dois irmãos moram em Portugal. Acabei de ser tio de duas lindas meninas dos meus dois irmãos há cerca de uma semana e o outro há dez dias. portanto, vou visitar as minhas sobrinhas a primeira vez agora em junho. Tento visitar com a frequência que o trabalho me permite no meio do meu planeamento de viagens. Fantástico. Carlos, gostei imenso da nossa conversa, absorver um pouco dessa tua sabedoria e as tuas experiências à volta do mundo. Enfim, haveria conversa aqui certamente para muito mais tempo, mas numa próxima vez que visitares no Bedford o convite está aberto para voltares e contarmos dos novos países que já foste visitar. Muito bem. mais de cem. Muito obrigado, Carlos. Parabéns. Mais 40 e mais 40 em cima desses. Já chegaste a outro clube, não é? No clube dos 40. Clube dos 40. É verdade. Parabéns. Muito obrigado. Boa tarde. Carlos Freitas, português, cidadão do mundo. E foi o nosso convidado aqui que partilhou um pouco dessas experiências. Voltaremos com o nosso convidado musical já a seguir. Fica connosco. E aí o nosso convidado musical